Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, eu sou o Caio, Caio Serrat. Sou o fundador do Lab Fazedores, essa empresa. A gente vai falar um pouco mais dela. E é uma honra estar aqui nesse evento que eu adoro, que eu acho uma das coisas mais legais que existem no mundo. Então, e hoje para mim é um desafio, porque eu trabalho com educação corporativa. Boa parte do meu trabalho é falar em público, falar para plateias. Mas para mim é um desafio, porque eu vou falar um pouco de empreendedorismo e é um tema, e um pouco da minha trajetória, é um tema que eu não costumo falar muito. Então, foi um desafio da campus que eu topei fazer e estou muito feliz de estar aqui. Então, vai ter mais uma cara de bate-papo do que de palestra, deu aqui falando. Então, fiquem à vontade para participar, no final perguntar. Estamos juntos, é mais um bate-papo do que uma palestra. Antes de começar a falar de empreendedorismo, eu queria falar sobre três coisas desse mundo pós-digital que a gente está vivendo. Três fatos, três tendências, macro-tendências, que, na minha opinião, estão ditando o rumo dos negócios, do empreendedorismo, e que todo mundo que está empreendendo deve prestar atenção. O primeiro deles é que a gente está vivendo uma ascensão de um novo tipo de consumo, de uma nova forma de consumir e de um novo tipo de consumidor. Que é, muito na minha visão, caracterizado por esses quatro aspectos aqui. A gente tem hoje a possibilidade de um consumo baseado em dados e em curadoria. A gente consegue prover ofertas com base em personalização massiva, em personalizar ofertas segundo hábitos das pessoas, mas para muita gente, ao mesmo tempo, por causa da tecnologia. E, numa época de dados tão abundantes, a curadoria se faz presente como cada vez mais necessária. A gente tem a lógica do acesso ditando o consumo muito mais do que da posse. Isso começou na indústria do software, do software as a service, mas se expandiu para vários outros negócios e várias outras indústrias. Então, a gente tem hoje como hábito consumir por assinatura. O Spotify, o Netflix, que a gente paga e diversos outros serviços que a gente não mais... Ninguém compra um CD mais e sim assina o Spotify. Ninguém compra um DVD ou pouca gente, pelo menos, compra. E sim essa lógica de acessar o serviço e acessar o benefício que aquele produto ou serviço gera sem precisar ter a posse dele. É uma outra macro tendência. E hábitos falando mais alto que critérios demográficos. O último grande projeto que eu conduzi no mercado financeiro, nos laboratórios de clientes que a gente fazia, isso ficava muito claro. De que, por exemplo, o termo nativos digitais não fazia sentido. A gente usou habitantes digitais porque não estava ligado à idade e a quando a pessoa nasceu. e sim a como ela se comportava na internet e no digital. Então, muito mais do que aqueles critérios clássicos, demográficos, de se é classe A, casado, solteiro, tantos anos, faixa etária. Vale muito mais, hoje em dia, a gente fazer uma segmentação baseada em hábitos. E isso eu acho que é uma tendência relevante também. E um consumo mais consciente. Cada vez menos a gente tende a ver aquele consumismo industrial desenfreado dos anos 80, em que todo mundo se estapeava numa loja de departamento para comprar um produto que estava em falta e que ia acabar. E muita gente coloca outros elementos nas suas decisões de compra, como quais as práticas daquela empresa, que tipo de trabalhador ela emprega, que salários ela paga. Então, é muito possível que a gente veja isso como uma tendência crescente do que a gente voltar com aquele consumismo clássico dos anos 80. Um outro aspecto é que o impacto positivo que as empresas geram passam a ficar no centro da estratégia. Se a gente tinha lá nos primeiros 50 anos do século XX, um padrão de grandes empresários, grandes capitalistas, que no final da vida dedicavam parte da sua riqueza para a filantropia. E depois, lá pelos anos 60, surge a questão da sustentabilidade muito forte nas empresas, em que eu tenho o meu negócio tradicional e dedico uma parte dos meus recursos para um departamento de sustentabilidade para minimizar os meus impactos. Agora e cada vez mais, a gente vê empresas que colocam um impacto positivo como um item principal do seu planejamento estratégico e da sua estratégia. Todas essas empresas aqui fazem isso. o Whole Foods, o Ben & Jerry's, a Reserva Brasileira, a Tom's Shoes. E tem diversos estudos de mercado mesmo, de financeiros, que dão conta de que esse tipo de estratégia é sustentável ao longo do tempo e, muitas vezes, ao longo de... Se a gente pega um horizonte de tempo maior, empresas que adotam essa postura têm um resultado financeiro mais consistente e sustentável. A terceira tendência é um framework desse cara aqui, que é o Peter Diamandis, que ele é um fundador da Singularity University e eu tive o prazer de conversar com ele ano passado, aprender, trocar uma ideia com ele ano passado. E ele tem um framework que ajuda a explicar uma coisa que é muito falada atualmente, que é... A gente vive a era exponencial, os negócios baseados em tecnologia crescem exponencialmente, não de forma linear. e isso é muito falado hoje em dia e ele tem um framework que explica o porquê que isso acontece, que é o comportamento das tecnologias exponenciais. Segundo ele, todo negócio que é tocado pela tecnologia da informação e comunicação, todo negócio, passa por esse ciclo de seis passos aqui. Eu tenho, primeiro, um negócio que era analógico, que funcionava no mundo analógico e que é digitalizado por uma tecnologia. Sei lá, eu tinha... mapas em papel, guia quatro rodas e de repente surge o Google Maps, o Waze. Eu digitalizo essa tecnologia. E o segundo passo, depois que isso acontece, é um período de crescimento dissimulado, que é aquela hora que a gente pensa e fala assim, isso não vai pegar, não vai dar certo. A gente vê realidade aumentada hoje e fala, tá legal, mas não sei. e tal. Na verdade, essa tecnologia está se desenvolvendo exponencialmente, só que ela está se desenvolvendo a múltiplos muito pequenos. 0,01, 0,02, 4, 6 e imperceptível. Até que a gente atinge o terceiro passo, que é a disrupção, que é quando essa tecnologia evolui a ponto de tornar o obsoleto que existe antes. Alguém ainda usa o guia quatro rodas no carro, pouca gente. Todo mundo usa Waze, usa Google Maps. Então, o que existia, que era o padrão do mercado antes, deixa de fazer sentido. E aí que é o momento que a gente chama de disrupção daquele mercado. O quarto passo e a quarta característica dessas tecnologias é desmaterializar o que havia antigamente de forma física, no mundo físico. Então, se a gente pega o nosso smartphone hoje, tem pelo menos, sei lá, umas 40 coisas que eram produtos físicos e que estão digitalizados em formato de app no nosso celular. Câmera, agenda, calculadora, rádio, milhões de coisas que a gente usava, que a gente tinha aparelhos diferentes para aquelas funções são desmaterializados. E isso causa a desmonetização daquele mercado. Era muito mais barato, um CD custava mais caro do que a mensalidade do Spotify, onde eu tenho acesso a milhões de músicas. Então, a lógica de monetização daquele mesmo serviço, ela se subverte e ela fica desmonetizada, mas as empresas não deixam de ganhar dinheiro porque ela ganha na escala. Eu tenho um custo marginal próximo a zero. Eu não preciso fazer um novo CD a cada um que eu vendo. Eu tenho um custo inicial de produzir aquilo, mas o meu custo marginal de vender mil ou vender 100 milhões é muito pequena a diferença. Então, eu desmonetizo e eu posso cobrar menos. E isso desemboca na coisa mais legal, no reflexo mais legal das tecnologias exponenciais, que é a democratização. Fica mais barato e mais gente tem acesso. Então, esse talvez seja o efeito mais legal desse ciclo de seis passos. Então, isso aqui serve para explicar tudo de crescimento exponencial que a gente vê, de economia da era exponencial. É porque tudo que é tocado pela tecnologia da informação e comunicação e não há nenhum negócio hoje em dia que não seja, acho difícil, muito poucos de nicho, talvez, mas é difícil pensar em um negócio que não envolva tecnologia hoje em dia. E quando ele é tocado por essas tecnologias, a coisa funciona mais ou menos nesses seis passos. Pode pegar, fazer um exercício mental de qualquer negócio de base tecnológica, evoluiu nesses seis passos aqui. E aí a gente vai falar de empreender nesse cenário. E a gente vai falar de bootstrap. Alguém já ouviu esse termo? Está familiarizado com esse termo? Beleza. Quem empreende aqui? Quem é empreendedor? Quem quer ser empreendedor? Massa. Bootstrap, na literalidade, é a alça da bota, e no mundo das startups, a gente fala que é levantar uma empresa pela alça da bota, por si só, com poucos recursos, com custos baixos, margens baixas, sem investimento externo e muitas vezes sem sócio. O que financia o nascimento e o crescimento do negócio é a receita que vem dos clientes. E eu comecei a minha empresa dessa forma e até hoje é assim, porque eu acho que faz sentido, porque nunca as coisas foram tão acessíveis e de tão baixo custo e nunca foi tão fácil começar um negócio como hoje com base nessa lógica. Todos os mercados? Não, obviamente não, mas muitos deles, a maioria deles, é possível você começar de formas que eram exclusivas de grandes empresas que precisavam de fábricas, imóveis, etc. hoje elas são desafiadas por gente como a gente aqui, que está ali programando, que está ali codando e que vai criar uma solução que pode causar impacto numa grande empresa. Então, o jogo é mais horizontal hoje em dia e se o jogo é mais horizontal faz mais sentido empreender dessa forma. E eu vou falar sobre alguns aspectos que eu acho relevante e que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu comecei e que eu acho que valem a pena ser falados que na minha visão, que não é a única, que não é a certa, são mais relevantes quando a gente constrói uma empresa dessa forma. A primeira delas é que as suas experiências pessoais têm que ser utilizadas como recursos para criar uma empresa. Eu vejo gente gastando muito em ads, em Google Ads e tentando achar cliente de uma forma mirabolante sem explorar os seus próprios recursos. Eu tive uma carreira corporativa de 10 anos no mercado financeiro. Antes eu trabalhava com cultura, era músico e empreendia sem nem saber que tinha esse nome, mas passei alguns anos empreendendo. E todas as minhas vivências nesse período todo serviram para a criação da minha empresa atual. E eu vejo muita gente virando as costas para as suas próprias experiências como se elas não fossem recursos essenciais na criação do seu negócio, seja elas quais forem. A sua história de vida e a sua experiência vai ser relevante para criar o que você quiser criar. E no meu caso foi isso. Eu usei tudo o que eu vivi anteriormente e uso ainda porque são as relações que eu construí, são as pessoas que eu conheci, são os lugares que eu trabalhei. Então, todos fazem todas partes da minha empresa atual que é uma empresa de educação corporativa, é uma editora que produz conteúdo para a internet também e foi construída com base nisso. E, para mim, empreender é mais ou menos isso aqui, é processo de transformação. Eu tenho maior inveja de quem vem, quem fala em eventos assim e fala que foi escalar o Everest, foi no caminho de Santiago e, tipo, velejou para a Antártida e voltou com um novo sentido da vida. Para mim, não teve isso. é um processo de construção, de transformação e eu gosto dessa imagem porque é um processo de abandonar coisas que eram arraigadas em você para construir novas coisas e isso se faz no dia a dia, se faz fazendo. Não teve nenhum grande evento na minha vida que fez eu mudar tudo e começar a empreender. É um processo de transformação, de construção e de jornada mais que qualquer outra coisa. E isso envolve você sair um pouco do que é. Eu trabalhava há 10 anos no mundo corporativo, era uma certa zona de conforto para mim, era bem sucedido no meu trabalho. Só que eu vejo muito também muita gente falando em sair da zona de conforto, mas apenas como uma palavra ao vento e, tipo, como? E eu vejo o contrário também, a pessoa sair de uma coisa para uma loucura qualquer sem uma menor reflexão sobre o que ela está fazendo. E eu gosto muito disso aqui que eu tentei sintetizar numa imagem. Entre a sua zona de conforto e a zona da incerteza, tem uma zona intermediária ali que é de aprendizado e que você vive e que você faz isso dando passos curtos fora da sua zona de conforto. Então, eu estou falando aqui na campus de uma palestra inédita que eu nunca fiz, mas não é a primeira vez que eu estou falando em público. Eu comecei em uma empresa, mas ela começou antes como um projeto paralelo, enquanto eu estava no mundo corporativo. Eu fiz já um grande evento para 300 pessoas num teatro de forma independente, mas eu não fiz isso de cara, eu fiz vários eventos pequenos antes. Então, quando a gente vai dando passos pequenos fora da nossa zona de conforto, a gente não põe tudo a perder, mas a gente fica numa zona de aprendizado e operando em modo beta, em modo de aperfeiçoamento constante e com foco em solução de problemas, como eu resolvo isso. Eu não sei, mas posso aprender e quem empreende sabe que a maioria das coisas que a gente faz é coisa que a gente não sabe e dá um jeito de aprender para aquilo dar certo. E aí a gente fica nessa zona e ela vai se ampliando, porque quanto mais coisas a gente faz, maior é a nossa zona de conforto, maior é a nossa zona de aprendizado e coisas que eram risco e que davam medo deixam de dar. outro ponto que eu acho relevante para construir uma empresa do zero e antes de investir, antes de qualquer coisa e que valia para quando a gente falava da padaria do seu Manel que tinha caderneta e que sabia quando que a dona Maria pagava a conta, o que que ela comprava e fazia já a encomenda dela antes dela pedir. Valia para essa época e vale para agora quando a gente fala de organizações exponenciais e um dos dez itens das organizações exponenciais é a comunidade e a multidão, eu acho que a primeira coisa que você tem que construir, o primeiro ativo e o mais importante é a sua comunidade, seus clientes, quem se empolgam com o seu negócio, quem está junto com você. E isso normalmente vem de família, de amigos, das pessoas que você já tinha relacionamento, as pessoas às vezes querem buscar cliente no Google ou em outros países antes de tentar impactar as pessoas que já são da sua rede de relação. E para você fazer algo sem investimento ou com pouco investimento é essencial que você use as suas redes já construídas para construir o seu negócio. E eu fiz isso antes de começar a empresa, eu já escrevo na internet há muito tempo, eu era colunista do administradores.com, tinha um blog que eu não ganhava nada por isso, eu vi milhões de vezes, ainda tenho. O que você ganha com isso? Cara, nada, mas ao longo do tempo e de forma paralela ao que eu fazia como para ganhar a vida, eu fui construindo uma comunidade em volta das minhas ideias, dos conteúdos que eu criava, das aulas que eu criava e aí cada passo fora daquela zona de conforto, da zona de aprendizado, já tinha uma galera colando comigo, já tinha gente que queria fazer parte daquilo. Alguém tem dúvidas que o maior ativo da Harley Davidson é a sua comunidade e não as suas motos, é uma moto incrível de qualidade, ok, mas tem outras incríveis também. Tem gente que nem tem Harley e vai para a loja e vai nos encontros e compra acessório, não tem grana para moto, mas compra jaqueta. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o maior ativo dessa empresa é a sua comunidade, mais do que qualquer outra coisa. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente está construindo um negócio nesse esquema de bootstrap, nesse esquema do zero e com pouco ou nenhum investimento. Uma outra questão é ter ofertas bem definidas. A GoPro é uma empresa inovadora, etc, que tem aplicativos, tem mil coisas, mas a proposta dela é muito bem definida. É uma câmera primeira, agora tem outras, mas ainda é o sinônimo do segmento. Eu vendo a melhor câmera para esportes e para atividades ao ar livre do mundo. Eu criei esse segmento e eu vendo e ofereço a melhor solução. é uma oferta muito bem definida. E quando a gente começa uma empresa, a gente não sabe muito o que ela é, vai aprendendo e vai mudando, isso é normal. O meu modelo de negócio pode não estar definido, mas nesse processo de evolução, eu tenho que ir construindo ofertas bem definidas. Então, o que eu fiz era, mesmo, ainda não sei muito o que é a empresa, vai ser várias coisas, acabou de virar uma editora e não era. o Lab Fazedores acabou de virar uma editora e não era. Então, mudou. Mas, no período todo, desde o momento zero, eu me preocupei em ter ofertas bem definidas. Então, agora, eu estou promovendo um workshop. Agora, eu estou vendendo para grandes empresas o treinamento X. Mesmo que eu descontinue depois. Porque, às vezes, a gente começa uma startup, isso eu vejo muito em programas de aceleração que eu participo para dar mentoria e tal. O cara quer criar o maior negócio do mundo que vai impactar a humanidade inteira e quer começar já fazendo tudo isso. Ok, talvez você chegue lá. Talvez não, é mais provável que não, porque a maioria das pessoas não chega. Mas, talvez sim. Mas, até lá, vá definindo ofertas, criando, testando, vendendo. Empresa precisa vender. Então, tem muita gente que faz startup que não vende nada e que não quer vender nada. Ok, você tem uma curva de maturidade, mas empresa precisa vender algo. Precisa para sobreviver. E, às vezes, ah, eu estou crescendo minha base de usuário, eu quero primeiro chegar nas regiões, eu quero primeiro construir minha plataforma. Você pode fazer tudo isso tendo ofertas em paralelo, bem definidas, menores, MVPs, testes, protótipos. Porque não adianta você fazer toda a pesquisa de cliente do mundo e eu acho que o melhor indicador é se as pessoas colocam a mão na carteira e compram o que você está vendendo. Isso é a melhor coisa para amadurecer um negócio, mais do que qualquer feedback que você vai receber em um laboratório de cliente. Se alguém colocou, passou o seu cartão de crédito e comprou o que você está oferecendo, é o melhor feedback nos primeiros passos de uma empresa. A gente tem que cuidar da grana da empresa também. Não é só... E na minha visão, e aí é só minha, não é regra, não é nada, eu não sou contador, não sou um cara de finanças, mas eu acho que nos primeiros passos, e eu foco nisso, o fluxo de caixa é muito mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive do que o lucro. Que eu vejo as pessoas falando em faturamento, faturei tantos milhões e tal, mas aquilo foi a um custo insustentável e de uma forma que ela não vai conseguir escalar e não vai conseguir sequer repetir. Então, às vezes você tem uma lucratividade menor, um produto de um ticket mais baixo, mas você também acerta o seu custo, você está com os seus custos mais baixos e consegue uma sustentabilidade financeira ali ao longo do tempo que talvez faça mais sentido do que você dar um tiro na lua logo de cara. Então, eu lembro de um amigo que perguntou, ele foi num workshop meu, ele perguntou, cara, mas tu ganhou dinheiro com isso? Eu ganhei, porque eu não gastei nada. O local aqui foi parceria, a divulgação eu não gastei, foi assim, assim, eu usei o mailing de tais e tais empresas que iam participar, etc. Então, meu custo foi muito baixo também, por isso eu pude cobrar menos. Então, essa dinâmica do que entra e o que sai, quando você paga para os seus fornecedores e quando você recebe, isso é tão importante quanto a sua lucratividade e na minha visão é a coisa mais importante no quesito financeiro nos primeiros passos de uma empresa. E coloque indicadores simples, escolha três ou quatro, três ou dois indicadores que façam sentido para o seu negócio e foque neles, assim, tem gente que coloca logo de cara uma complexidade de gestão e de acompanhamento das finanças da empresa que não condiz com o estágio que o negócio está. Eu botei esse slide assim porque eu brincava e eu brincava, mas eu brincava falando sério, eu estava falando sério. que nos primeiros meses meu indicador era a emissão de nota fiscal. Era o quanto eu vendia. Minha meta era emitir notas fiscais, era prestar mais serviço, vender mais. E esse era o meu indicador e funcionava e era isso que eu queria para o meu negócio. Então, escolha duas ou três métricas simples e acompanhe elas no início. Depois fica mais complexo, mas no início é isso. E utilize ferramentas de gerenciamento simples também. Essa é a vantagem quando eu falo que assim, por que fazer bootstrap hoje é mais fácil do que era? Porque as coisas são quase gratuitas. Eu precisava de um escritório, de livros contábeis, de uma secretária, um contador. E agora eu consigo fazer boa parte desse trabalho sozinho com ferramentas muitas vezes gratuitas. Eu coloquei quatro ferramentas que são as que eu mais uso no momento. projetos gerenciados pelo Trello, onde as pessoas interagem. Quando eu fiz o livro, eu só conhecia as duas pessoas que foram da equipe depois de um tempão e a gente interagia diariamente pelo Trello. É Evernote, porque boa parte do meu trabalho é criar conteúdo, então ali eu consigo arquivar vídeo, foto, criar, escrever. E de forma dinâmica, eu pego do celular e que se comunique em qualquer plataforma que eu tiver, eu consigo inserir conteúdo, etc. O G Suite, eu tenho basicamente qualquer função de um escritório a um preço irrisório do Google e mais que isso. Enquanto estiver simples, não estiver complexo, usa a versão gratuita que já tem tudo. Você não vai precisar usar nada pago durante muito tempo. E o Underlist, que é de tudo list do meu dia, que consegue dividir com as pessoas também, consegue mandar. eu olhei assim, quais as quatro coisas que eu estou usando no momento mais que as outras? São essas quatro aqui, todas elas em versão gratuita, porque eu não tenho muitos funcionários, eu não tenho muitos projetos rodando ao mesmo tempo, então eu não preciso gerar custo criando ferramentas de gerenciamento que são complexas. Eu posso fazer isso de forma simples. E não inventa muita coisa também, às vezes, duas, três ferramentas resolvem a sua vida se você otimizá-las. O outro aspecto é se preocupar com marca e posicionamento. Essa é a coisa que eu tenho mais dificuldade, é que eu mais errei. Porque eu sou um cara, como eu era do mundo corporativo, eu não tinha esse foco em criar marca, em criar posicionamento. Meu foco era executar e gerir projetos, então até hoje eu tenho mais esse lado do que mais esse lado marqueteiro. então eu me vejo às vezes falando e as pessoas que foram são meus clientes. Entendem bem o que eu faço, mas às vezes quem não me conhece está me vendo pela primeira vez, eu sei que eu não tenho um posicionamento ainda reconhecido. É algo que eu tenho que melhorar, mas eu acho que tem que ser algo pensado desde o início. A Chili Beans, que é a empresa que eu usei para colocar, é um case clássico de branding no Brasil. Antes dela, óculos a gente comprava na ótica, era caro, eram os importados, tinha um preço caro e não tinha marca de óculos, tinha o Ray-Ban e tal, aqueles óculos importados que eram os clássicos, mas não tinha uma marca brasileira e não tinha um conceito também que assim, eu tinha um óculos escuro, esse conceito de um óculos mais barato de moda e de coleções que você tem vários, que você coleciona, foram eles que criaram no Brasil. Hoje é fácil porque tem várias, no shopping tem várias, mas foi uma diferença e um trabalho de branding incrível, porque o produto deles é um produto e o fundador deles, do Caíto Maia, fala isso, é um óculos feito na China que qualquer um pode ir lá importar um óculos igual. Mas é uma empresa basicamente baseada no branding, num branding bem feito e que criou uma nova categoria de mercado para óculos escuros no Brasil. E eu nem ia falar da Anitta, era da Chili Beans, mas a Anitta também é um baita caso de marca bem gerida e bem construída. E o último ponto que eu acho muito relevante aí, se a gente fala que as tecnologias ficam mais baratas e mais acessíveis, vira meio que comode. Qualquer um, eu que não sou do seu negócio, eu posso amanhã aprender muito sobre ele e tentar competir com você. Posso juntar uma molecada ali que está programando em blockchain e criar uma aplicação de hoje para amanhã. Se a tecnologia se democratiza e o acesso a recursos é mais democratizado, na minha visão, o que faz diferença para uma empresa é a cultura. Cultura é a vantagem competitiva do século XXI. Ponto. Na minha visão. É isso que diferencia uma empresa que vai ser sustentável de uma que não vai ser. E essa é uma frase do Drucker que eu adoro, que é o pai da administração moderna e eu gosto de trazer porque a gente fala muito, eu falo muito de inovação, de futurismo, nas coisas que eu, nas aulas que eu dou por aí. E tem gente que nega o que veio antes, não dá importância. E muita coisa que estão falando hoje como se fosse a última Coca-Cola do deserto, tem gente que já disse, tem gente que já pensou e tem gente que já fez. E essa é uma frase que eu adoro, que cultura come estratégia no café da manhã. Eu posso ter o melhor planejamento estratégico, as melhores ferramentas, os melhores recursos, mas se eu não tiver uma cultura bem sedimentada e se a minha cultura não tiver a ver com essa estratégia, eu vou morrer na praia. A minha cultura tem que estar alinhada porque é ela que vai matar a minha estratégia, vai comer a minha estratégia no café da manhã se ela não tiver alinhada. E eu trouxe dois exemplos de cultura e aí mesmo quando a sua empresa é só você, você já tem que pensar em que cultura você está criando com seus fornecedores, com seus clientes, com seus parceiros de negócio, com futuros sócios, de modo que quando a pessoa pensa em fazer negócio com você, ela já sabe o que ela mais ou menos vai encontrar. O Lab Fazedores trabalha dessa forma, a empresa X trabalha da forma tal e é assim que eu vou abordar ela. E um case legal esse cara é o Gary Vee, ele é um cara marqueteiro, tem uma agência de marketing nos Estados Unidos, ele é bem famoso na internet. E ele ficou muito famoso com uma loja online de vinhos, ele ficou milionário, pegou a loja do pai dele que era física, criou um e-commerce de vinho e ficou milionário com isso, num tempo em que e-commerce não era muito o que é e comunicação nas redes sociais não era muito o que é. E tem um caso clássico que ele fala que foi relevante para a cultura da empresa dele, é que no Natal eles estavam bombando de vender vinho e uma senhora pediu um vinho e chegou errado esse vinho na casa dela ou não ia chegar e a equipe falou cara, já era porque essa senhora provavelmente não vai beber vinho muitas vezes, não vai comprar muito da gente, não é uma grande cliente, o bicho está pegando aqui, vamos focar em quem está comprando muito da gente. Isso foi o que a equipe fez. Vendo isso, ele pegou o carro, dirigiu quatro horas no inverno americano e entregou ele mesmo o vinho da senhora porque estava perto ou o FedEx não ia entregar mais e é um gesto simbólico, é uma propaganda da empresa dele também para ele usar depois, ok, temos isso, mas é também uma atitude que ele diz muito que ali definiu e as pessoas entenderam que ele estava construindo uma empresa cuja cultura era o foco no cliente absurdo e é esse tipo de coisa que vai construindo uma cultura ao longo do tempo. Ele tem milhões de seguidores e ele fala diariamente com uma proximidade bizarra que eu não sei como ele consegue até hoje fazer tanto conteúdo e falar com tanta gente. Um outro exemplo que eu queria citar era do Jack Dorsey, ele é um dos fundadores do Twitter e ele tem uma empresa de meio de pagamento chamada Square e essa empresa é tipo um pago seguro diferente que atende grandes empresas nos Estados Unidos e a Square tem uma política de transparência radical. Então lá todas as reuniões as decisões e as discussões de todas as reuniões são públicas para todos os funcionários da empresa seja uma reunião para resolver um bug no sistema da empresa ou a reunião do conselho de administração. E ele diz que ele criou essa cultura porque ele ganha mais a empresa ganha mais com essa troca de informação porque ela está aberta a receber contribuições de funcionários que não estão participando daquele processo do que não fazendo isso. Então um exemplo é que a primeira grande negociação que a Square fez foi com a Starbucks e na primeira reunião eles divulgaram para a empresa toda e a negociação continuou por meses e nada vazou. Nem um tweet, nem um post, nem uma notícia no jornal, nada. E ali ele viu que ele estava conseguindo construir essa cultura de transparência radical e que os benefícios eram claros. Então eu não sei qual é o jeito da sua empresa, isso é algo que eu acredito muito para as minhas coisas, mas eu não sei qual é o jeito, mas independente de qual seja, foque em criar um jeito de ser da sua empresa porque é isso que vai te diferenciar das demais. e aqui uma coisa que eu queria falar é um papo meio de tio, um papo meio careta, mas a gente está sendo inundado e é fato, a gente está talvez num momento de maior transformação da humanidade, num período de tempo mais curto. A gente teve a revolução industrial que foi uma coisa bizarra de transformação, mas foi ao longo de 100 anos, não foi da noite para o dia. E talvez agora a gente passe pelas rupturas mais radicais da humanidade num período de tempo mais curto. O mundo que eu nasci é muito diferente do mundo de hoje. E isso vai continuar acelerando, não vai ficar mais devagar, vai continuar acelerando. E a gente vê as pessoas correndo muito atrás da próxima grande coisa. Cara, eu vou fazer uma aplicação de blockchain aqui que vai revolucionar o mundo, de realidade mista que vai mudar tudo do que existe hoje sobre isso. E ok, eu acho que a gente tem que ter moonshots mesmo, trabalhar no pequeno, trabalhar em consistente, em passos consistentes, mas ter sonhos grandes mesmo, é isso que tem que ser feito. Mas, de um lado contrário, eu vejo muita gente focando só nisso, na próxima grande coisa, na próxima onda, e esquecendo de construir um negócio em volta disso. processos, processos, clientes, fornecedores, relações que durem, relações consistentes, e focam só em criar a próxima ruptura. Funciona. Ontem, eu estava vendo o dado, o Schneider, ali no palco principal, e ele falou isso, que ele, na visão dele, os profissionais do presente têm que ter talento, coragem e persistência. E o que ele falta, o que ele vê menos, é persistência. ver as pessoas sempre pulando da próxima grande coisa para a outra, mas esquecendo de construir um negócio em volta disso. Então, quando a onda passar, certifique-se que você vai ter uma empresa, que você está construindo algo sustentável, que você está pensando em finanças, está pensando em processos, está pensando em criar a sua comunidade, os seus clientes, está pensando em vender, e está pensando, de fato, em ter um negócio em volta da sua grande ideia, senão ela não vai ser sustentável, ela não vai durar, ela vai ser só uma grande ideia que morreu na praia, como tantas outras. E eu gosto muito que a discussão sobre propósito tenha tomado o mercado de trabalho até nas empresas mais caretas do mundo, e é importante que ela tome conta do cenário mesmo, para que a gente pense em realizar coisas mais significativas. mas, como tudo na vida tem um efeito colateral, e eu vejo hoje em dia, principalmente a galera mais nova, muito agoniada por descobrir o seu propósito, e eu preciso saber o meu propósito, e empresas pagando rios de dinheiro para a consultoria, para um processo artificial gerar um propósito para ela. E eu não posso artificializar algo que é pessoal e intransferível e único. e o propósito ele não cria, eu não sento, não descem anjos tocando harpa e sussurram o propósito para você. O propósito vem do fazer, vai fazendo coisas, não é qualquer coisa, faça coisas que significam para você, coisas significativas, mas é de ir fazendo uma coisa, depois outra, e tentando, e errando, e fazendo de novo. é nisso que depois o grande propósito acaba se emergindo, acaba se revelando e pode mudar também. Ninguém gosta só de uma coisa, mas ele vem do fazer. E um exemplo que eu queria dar é o meu livro, eu acabei de lançar o meu primeiro livro, tem na Amazon, tem alguns comigo aqui, depois se alguém quiser tem aqui, se quiser depois me manda um e-mail que a gente vê. Mas esse é um resultado disso, eu gosto de escrever, eu comecei um blog, depois disso as pessoas começaram a me dar feedback, eu fui chamado para ser colunista do maior portal de administração do Brasil, que é o administradores.com, ser colunista mesmo, comecei a escrever em outros veículos e fiz um livro. E aí eu fiz fazendo, minha empresa virou editora, eu coordenei o processo e foi um negocinho, eu não tinha respostas, como faz um livro? O que eu preciso para formalizar? Eu preciso me cadastrar aonde na biblioteca para ser uma editora? como eu gero códigos? São respostas que a gente não tem e aprende fazendo. Isso não foi uma coisa que eu quero ter um livro. Surgiu de ir fazendo, escrever, comunicar, gerar conteúdo gratuito para as pessoas ou a baixo custo é uma coisa que significa para mim. De tanto fazer isso, outras coisas foram aparecendo, outras portas foram se abrindo e isso virou um livro. Não foi do nada. Então vai fazendo. E aí o grande propósito se revela. E eu queria terminar com uma frase do Seth Godin, que é um cara que eu gosto muito, que é um marqueteiro americano, que está muito em linha disso que eu falei. Que é, se eu falhar mais do que você, eu ganho. A capacidade de continuar do jogo está baseada, está construída nessa noção. Se você consegue seguir jogando, mais cedo ou mais tarde, você será bem sucedido. Então empreender para mim é isso, é seguir no jogo. Você erra, acerta, quebra a cara, toma preju, acerta para caramba, faz um negócio que dá orgulho, você liga para a mãe para contar que você mandou bem. E é isso. E amanhã você se ferra de novo, erra de novo, acerta, aprende, alarga a sua zona de conforto. E quem tem mais disposição de fazer isso por mais tempo, acaba sendo aquele que consegue criar coisas mais sustentáveis. É isso que eu queria dizer hoje. Eu vou passar todos os meus contatos aqui, meu site, meu e-mail, meu celular, para falar sobre o livro, sobre treinamentos, workshops, trocar uma ideia, bater papo. Estamos aí, estamos juntos. E obrigado pela atenção e paciência de vocês. Estou à disposição de quem quiser trocar uma ideia aqui. Se tiver tempo para pergunta, Carolzinha está com o microfone aí. Alguém? Perguntas? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.